Então, gente, continuando a falar dos pictogramas de perigo. Nós falamos do pictograma que trata de um gás sob pressão. Vimos também o pictograma que trata de um gás sob pressão. E o outro foi, estou tentando lembrar, foi um gás sob pressão. Nós temos também o pictograma de substâncias inflamáveis, substâncias tóxicas, substâncias explosivas. Foi o segundo que nós vimos, né? Cuja imagem é uma bomba explodindo. Então, uma bomba explodindo é o pictograma de explosivos. Quando o produto químico na embalagem contém bombas, contém pólvora ou alguma substância que possa causar explosão, nós é usado esse pictograma. Nós também temos o pictograma de produtos tóxicos. Temos também o pictograma com imagem que se refere a causar danos ao meio ambiente, aos peixes, às árvores e etc. Temos o pictograma de substâncias corrosivas. A maioria delas são ácidas. E temos também o pictograma para substâncias tóxicas, inflamáveis, corrosivas, mutagênicas. Essas, uma substância mutagênica e carcinogênica, que afeta seriamente a saúde. Esse pictograma aqui, vou mostrar para vocês. Uma pessoa com o peito marcado, com alguma coisa como se fosse um coração explodindo. Esse é o pictograma para substâncias mutagênicas, quer dizer, causam mutações nas células, mutações genéticas, e também para substâncias carcinogênicas, ou seja, substâncias que causam câncer. Então, esse pictograma aqui. Temos também o pictograma, onde a imagem é uma exclamação, se refere a substâncias nocivas ou irritantes, quer dizer, substâncias que podem causar lesão à pele, grave lesão ocular. Então, esse pictograma aí. Substâncias inflamáveis, como gasolina, derivados de petróleo, o próprio etanol. Temos aqui também o pictograma aqui de substância corrosiva, com dois tubos de ensaio, derramando um líquido, como se fosse um ácido, uma na mão, outra em um determinado recipiente. Substância corrosiva, o ácido sulfúrico, por exemplo, a solução de bateria, que é a base ácido sulfúrico, é uma substância corrosiva, pode causar lesões graves à pele, pode causar lesões graves aos olhos, levar até a cegueira. Temos aqui esse pictograma, que é um círculo, pegando fogo, substância comburente ou oxidante. O principal comburente é o gás oxigênio, que faz parte do processo de combustão. Então, essa bola aqui, esse O, lembra o O de oxigênio, que é o principal comburente da natureza. substâncias que a presença delas pode aumentar ou causar, colaborar na combustão, pegar fogo. E temos esse pictograma com uma caveira e ossos cruzados, produto tóxico, venenoso. E, por último, nós temos esse pictograma aqui, com o símbolo de uma árvore e um peixe, e um peixe morro. O pictograma prejudicial para o meio ambiente, causa morte nos animais.